Música Paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos chegando a mais uma edição do nosso programa AD News TV que está repleto de conteúdos especialmente para você que sempre está nos acompanhando. Nesta edição vamos mostrar a festividade do Coro e Orquestra Doce Harmonia do Templo Central que agradeceu a Deus por 55 anos de atividade. Também teremos mais notícias da IADPE com aquele giro que fazemos aqui no programa e claro, os destaques do Jornal AD News. E hoje é dia do quadro Fala Pastor. Fique ligado e veja qual a pergunta do nosso leitor ou telespectador que vai fazer aqui no nosso AD News TV. Então chama todo mundo porque o AD News TV está só começando. Vamos começar com o destaque do Jornal AD News. O primeiro destaque de hoje está na Editoria TIM com o tema FOMO. Medo de ficar de fora. Aquele medo de estar desatualizado e sentir a necessidade de estar permanentemente conectado com o que os outros estão fazendo. O que acaba provocando insegurança em muitas pessoas que alimentam o sentimento de estar fora ou desatualizado. Nunca ouviu falar nesse termo? Então você não pode deixar de ler e aprender com esta matéria. Em entrevista você vai poder conhecer um pouco mais do que o Senhor tem feito na vida do pastor Josiel Soares. A importância da superintendência das campanhas evangelizadoras. E também vai poder conferir a mensagem que ele deixou para os jovens desta geração. Leia a entrevista completa nesta edição do mês de julho do Jornal AD News. Por fim, quero trazer para você a Editoria Jovem, que pontuou um bom questionamento antes de iniciar um relacionamento. Será que ele ou ela é a pessoa certa? Um tema bem atual e o texto nos leva a refletir, aprender e ler conselhos que podem fazer a diferença, não só hoje, mas também no futuro. Esse conteúdo fica na página 21. Leia e compartilhe com seus amigos. Bom, agora vamos conferir o VT dos 55 anos do coral e orquestra Doce Harmonia. Foram dias que Deus se fez presente e muitos louvores foram entoados para glorificar o nome do Nosso Senhor. O Coro e Orquestra Doce Harmonia completou mais um ano em atividade. A junção dos órgãos se deu apenas no ano de 2001, quando a orquestra chegou no Templo Central. Mas o Coro Doce Harmonia já estava em atividade no Templo Sede. E já são 55 anos adorando e entoando louvores a Deus. Logo após a união, ficou nomeado por Coro e Orquestra Doce Harmonia. A programação antes da festividade no Templo foi intensa, com culto voltado para familiares da orquestra, do coral e também da Escola de Música do Templo Central, a EMTC. No sábado e domingo à noite, os órgãos da igreja como a Banda Canaã, o Coral Filadélfia, União de Adolescentes e Coral Jovem também estiveram presentes. Além de membros da igreja e visitantes, todos puderam entoar louvores e agradecer a Deus por mais um ano de atividade do Coro e Orquestra Doce Harmonia. O Maestro Genilson está à frente do trabalho, mas conta com a ajuda de muitos, que contribui para que tudo seja realizado com muita organização. A orquestra é composta por 118 músicos e o coral por 113 componentes, totalizando 131 pessoas. Além disso, os alunos da Escola de Música também estiveram presentes, com um total de 90 matriculados. No último dia de festividade em gratidão aos 55 anos, a palavra foi ministrada pelo pastor Josiel, que tomou como base o capítulo 148 do livro de Salmos. E quando Deus fez o pacto lá em cima, desceu e disse a Jeremias, diga ao povo que como prova da minha promessa, eles acordem de manhã e olhem, se o sol estiver brilhando, eu estou com a promessa de pé. Se a lua chegar de noite, a minha palavra está de pé. E eu lhe pergunto, algum dia você acordou de manhã e o sol não estava lá? Algum dia chegou a noite e a lua não estava lá? Faltaram estrelas, às vezes você olha e não estão por conta das nuvens, mas elas estão por cima das nuvens. O sol está lá, a lua está lá, as estrelas estão lá dizendo, Deus é fiel, Deus é fiel. Ainda na noite de encerramento, o maestro Jenilson deixou para toda a igreja o tema da festividade, que está escrito no livro de Salmos, 148, verso 13, junto a uma palavra de gratidão. Que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Estamos felizes porque nessa noite nós sentimos a presença de Deus nesse local, sentimos que Deus é grande e maravilhoso e que Ele foi exaltado e glorificado nesta noite. Foram dias em que Deus se fez presente e marcou muitas vidas através da 55ª edição do aniversário do Coro e Orquestra Doce Harmonia. Ainda temos mais eventos da IADPE para mostrar para vocês. Vamos às informações pelo Estado com o giro de notícias da IADPE. Em Rio Formoso, setor 13 da zona da Mata Sul, a filial realizou o sétimo encontro de mulheres da cidade. O evento, sediado no Templo Matriz, teve como tema E levantou-se ela a colher. Uma reflexão sobre a história de Ruth. Para esta edição, durante os dias de festa, um grande coral com aproximadamente 900 irmãs louvando ao Senhor, juntamente com as irmãs das caravanas das filiais de Barreiros, setor 12, Tamandaré, Gamileira e de Sereinhaém, setor 6. Neste encontro, nove vidas aceitaram a Jesus como seu Salvador, coroando o encontro e deixando os céus em festa. Na cidade de Águas Belas, no agreste do Estado, a filial promoveu o 13º Congresso de Jovens e teve como tema Jovens Conectados com Deus para Impactar o Mundo. O evento aconteceu nas dependências da quadra da escola João Rodrigues Cardoso, onde os jovens participaram de estudos, sentiram a presença de Deus e agradeceram ao Senhor por mais uma gloriosa edição do Congresso de Jovens. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e 52 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Como forma de evangelização antes da realização do evento, o pastor local evangelista Levi Azevedo organizou carreata pelas ruas da cidade para convidar a população para o Congresso de Jovens. O município de Mirandiba foi mais uma vez impactado pelo Espírito Santo. A filial, localizada no sertão do Estado, se encontra sob os cuidados do evangelista Roberto Rocha. Durante uma cruzada evangelística Boas Novas, realizada na principal via da cidade, 59 vidas se entregaram a Cristo, tomando a decisão de servi-lo como Senhor e Salvador. Na cidade de Toritama, na região do Agreste, a igreja local esteve celebrando o seu 21º Congresso de Jovens, reunidos no templo-sede da filial, sob a responsabilidade do pastor Severino Júnior. Os jovens estiveram agradecendo ao Senhor por mais um ano e meditando nas Sagradas Escrituras com o tema Geração de Pedras Vivas nas Mãos do Senhor, baseado na primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 5. Dos dias 18 a 21 deste mês de julho, aconteceu a 12ª edição do Congresso de Jovens, na cidade de Lagoa do Carro, que teve como tema Jovem, eu te levantei como profeta, baseado no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O evento contou com um grande coral de aproximadamente 145 jovens, entoando louvores ao nosso Deus. Caravanas e órgãos de diversas cidades estiveram presentes, além de cantores da IADPE. O Congresso ficou marcado pelo poder da Palavra de Deus, que foi ministrada durante todos os dias do evento. Vidas foram renovadas, batizadas com o Espírito Santo e 24 almas se renderam a Cristo. É muito bom poder ver todos esses eventos sendo realizados por todas as partes do nosso Estado. Que bênção saber que vidas estão sendo alcançadas e o nosso Deus está sendo glorificado. Bom, você sabia que alguns desses eventos nós recebemos por meio das nossas redes sociais? Isso mesmo! E você também pode nos enviar. Quer ver algum evento da sua área, setor ou filial aqui no AD News TV? Nos marque na sua publicação com a hashtag AD News Oficial. Estamos no Facebook e no Instagram com este mesmo nome. Mas se você preferir, também pode nos mandar um e-mail para cartas arroba adnews.jor.br ou uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99468-8983. E hoje é o dia do quadro Fala Pastor! A nossa produção recebeu a dúvida da Ana Sofia. E para ajudar a resolver o questionamento, o evangelista Valber Gustavo mandou o vídeo respondendo a pergunta. Vamos ver! Olá, Paz do Senhor! Você querido telespectador do programa AD News TV. Estamos aqui para, mais uma vez, participarmos do quadro Fala Pastor. Nessa ocasião, vamos responder a uma pergunta feita pela irmã Ana Sofia Gama. E eu vou ler aqui a pergunta que ela nos fez. Gostaria de saber como podemos adquirir o cântico em línguas estranhas. E, se assim, podemos dizer que ele é uma variação do próprio dom de línguas. Querida irmã Ana, queridos telespectadores, podemos iniciar essa nossa resposta dizendo que todos os crentes em Jesus Cristo são a habitação do Espírito Santo. Agora, uma vez que nós somos convertidos, somos a habitação do Espírito Santo, devemos buscar o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, que é essa capacitação sobrenatural dada por Cristo, por meio do Espírito, para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos fazer a obra de Deus com ainda mais intrepidez e com ainda mais ousadia. Esse batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado pelo falar em outras línguas, uma língua estranha para quem fala. Isso está muito claro lá em Atos capítulo 1, versículos 5 ao 8, e no cumprimento dessa promessa que está no capítulo 2 do livro de Atos, dos versículos 1 ao versículo número 4. Então perceba, primeiro, a conversão a Cristo. Segundo, a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Uma vez efetuado esse batismo com o Espírito Santo, o crente deverá não se conformar, não se acomodar, não parar na sua peregrinação em direção a Deus, em direção às coisas de Deus. Ele deverá agora buscar a manifestação dos dons espirituais. E muitas vezes, em momentos de comunhão com Deus, é possível que o crente não apenas fale em línguas estranhas, uma língua concedida pelo próprio Espírito Santo, desconhecida para quem fala, mas é possível também que ele cante pelo Espírito Santo, com uma letra que é dada pelo Espírito Santo, e uma música que também é dada pelo Espírito Santo. Isso está muito claro em 1 Coríntios, no capítulo número 14, quando o apóstolo Paulo traz ali uma série de recomendações para regular o uso dos dons durante o culto cristão. Nós vamos ler aqui alguns versículos que vão esclarecer ainda mais essa questão. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13, diz assim, O apóstolo Paulo, nesse caso, faz uma diferenciação entre orar em espírito e orar com o entendimento. Orar com o entendimento é orar com a nossa mente, orar com a língua que nós aprendemos. Orar em espírito aqui é orar em línguas estranhas, porque há uma diferença entre espírito e entendimento. Mas aí ele diz o seguinte, Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ele diferencia esse cântico com o entendimento, que é o cântico na língua que nós aprendemos, e o cântico espiritual, que é o cântico em línguas estranhas. Esse cântico é também concedido pelo Espírito Santo de Deus. E o que fazer para adquiri-lo? A resposta é muito simples, é buscar. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Uma vez batizado com o Espírito Santo, buscar agora a manifestação de dons espirituais. Buscar em fervorosa oração, em comunhão intensa com Deus. E certamente nesses momentos de comunhão, de busca, o Espírito Santo nos dará mais do que aquela língua estranha que nós falamos como evidência do batismo. Pois essa é a recomendação Paulina. Está escrita no capítulo 14, versículo 1. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. De forma que nós devemos buscar com zelo. Isto é, nós devemos dedicar tempo, esforço, energia para buscarmos a manifestação dos dons espirituais. E esse cântico espiritual, se for interpretado, terá o peso do dom de profetizar. Do dom de profetizar. Logo, cantar cânticos espirituais é sim uma variação do dom de variedade de línguas. Na realidade, é a manifestação do dom de variedade de línguas de forma cantada. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Pergunta respondida. Mês que vem tem mais Fala Pastor. Fique ligado e nos mande a sua pergunta. Quem sabe ela não é a próxima a ser respondida aqui no AD News TV. Chegou a hora de me despedir. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Nós voltamos com mais novidades para você. Perdeu alguma coisa? No YouTube da Rede Brasil, você confere o programa na íntegra. Aproveite e compartilhe com seus amigos. O AD News TV fica por aqui, mas esperamos por você na próxima semana. A paz do Senhor Jesus e até lá! 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 Legenda por Sônia Ruberti